O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão para o encontro do G20, o grupo das 20 maiores economias do planeta. Ele chegou à cidade de Osaka no início da madrugada desta quinta-feira, horário do Brasil. Jair Bolsonaro vai ter encontros com os presidentes dos Estados Unidos, França e Índia, além de representantes do Banco Mundial e da OCDE, que é a organização dos países mais desenvolvidos do mundo. A Comissão Especial da Reforma da Previdência terminou ontem a discussão do parecer do deputado Samuel Moreira sobre a proposta e deve apresentar hoje uma complementação do voto. E aí depois disso os deputados podem dar início à votação da PEC. E alerta na região central de Brasília, a plataforma superior da rodoviária do plano piloto, que fica no centro de Brasília, está interditada por tempo indeterminado. De acordo com o governo do Distrito Federal, a estrutura corre o risco de desabar. O local foi isolado na noite desta quarta-feira, após laudos da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros que identificaram rachaduras que antes tinham 4 milímetros e agora tem 1,5 centímetro. Essas e outras informações você confere aqui na Rádio Nacional, também na Agência Brasil, na TV Brasil e nas nossas redes sociais.